Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar a seu lado Bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Jamais Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar a seu lado Que estar a seu lado Bastaria Oh meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Já mais Jamais Amém